Que a produção agrícola tenha atingido resultados cada vez melhores, ano após ano, a gente já sabe, né? E o investimento em tecnologias com equipamentos usados na produção de grãos tem sido fundamental para otimizar o tempo e custos, além de proporcionar mais conforto para os produtores. Atenta a essa transformação, a Camagril, concessionária Macei Ferguson, em Cascavel, trabalha com a venda de maquinários, mas também com assistência para as equipes no campo. Hoje nós vamos conhecer dois maquinários da marca, uma plantadeira e um trator, que tem feito a diferença no trabalho das equipes no campo, principalmente em propriedades de pequeno e médio porte. Nelce Mar é produtor rural em São Salvador, distrito de Cascavel. E a paixão pela agricultura começou ainda criança, seguindo a tradição da família. A propriedade conta com 145 hectares de soja. E os investimentos com maquinários vêm crescendo a cada ano. A gente está na atividade desde criança, a gente se criou aqui, e a gente tem que acompanhar a modernidade. E a gente sempre teve vontade de ter uma plantadeira mais moderna, uma plantadeira a vácuo, que contenha mais plantabilidade, um trator bom. E eu resolvi há dois anos atrás investir um pouco nesse maquinário, porque nós já estávamos com uma plantadeira bem antiga, já não supria as necessidades da propriedade. Tiago e Ricardo são responsáveis pela assistência ao produtor. Aqui, eles apresentam todas as funcionalidades e ajustes necessários para uma boa produtividade dos maquinários no campo. Você pode puxar ela, tirar, tirar de uma em uma, que aí o disco vai encostando mais. Para o produtor, a escolha dos maquinários vai além dos rendimentos e plantabilidade, mas também conforto e tecnologia para o trabalho no dia a dia. Primeiramente, o trator é o conforto da gente, né? Hoje o clima está muito, está muito, começa a ser muito forte, as temperaturas. A gente trabalha dentro de um ar-condicionado, tem mais um, a gente se preocupa com a saúde da gente também, né? Antigamente a gente não se preocupava. A plantadeira é mais uma questão de plantabilidade, ela dá mais uma planta mais precisa no chão, uma uniformidade mais parelha, um rendimento melhor de plantio no dia, rende mais. E outros benefícios é um pouco mais de conforto também, né? A gente confia mais nesse tipo de plantadeira. Ela é monitorada, tudo monitorada. Se der problema numa linha, ela já pita lá dentro, a gente já sabe qual que é a linha que deu problema. Falhou uma semente, ela já acusa lá, ó. Já deu problema, tem que ir lá atrás e dar uma olhada. Aqui nós temos um monitor de plantio PM400 da água. Aqui ele mostra quantas plantas estão caindo por metro, a velocidade da máquina. Aqui tem o número de cada caixinha daquelas lá do Precision Plantio lá atrás. Caso dê algum problema, um pedacinho de papel, um pedacinho de toalha, que dê um problema no plantio lá atrás, ela já vai aparecer, vai dar um bip aqui e essa luzinha preta aqui vai ficar comprida pra cima. Significa que deu problema lá atrás. Aí nós para a máquina, vai lá atrás, abre o Precision Plantio lá e vê o que que tá acontecendo. A partir do momento que se tirou a sujeirinha, alguma coisa, você fecha e continua o plantio. Se der algum problema, falta de semente, embuchou uma caixinha, automaticamente ela já vai apitar aqui. Nelcimar já utilizou as máquinas nas últimas três safras e o resultado de produtividade aumentou em torno de 20%. Principalmente na cultura de soja, que exige uma boa distribuição de sementes. Hoje melhorou entre 10% e 20% a produção, um pouco mais. Porque dá uma... Hoje principalmente a soja, ela tem que ser bem distribuída. Ela sempre dá um ganho a mais do que plantas, como é que eles falam, planta dominada e planta dominante. Então, quanto mais ela é distribuída, mais o espaçamento certinho, que ela nasça tudo uniforme, ela sempre vai dar um rendimento a mais no final. Claro, dependendo do São Pedro também, senão ele não funciona. Quando se fala em tecnologia, a grande preocupação do produtor é com relação à manutenção. A manutenção, faz três anos que eu tenho essa plantadeira, a manutenção dela é praticamente zero. Só alguma mangueira que rasga, alguma coisinha, nada mais só. Com as outras também ia acontecer alguma coisa, mas até agora eu não tive problema nenhum com isso aí, com maquinário. A praticidade alinhada ao dispositivo móvel é outra novidade que Nelcimar está utilizando na lavoura. Hoje, com o celular na palma da mão, ele controla a quantidade de adubo adequado por hectare. Ele vai te dar aqui, quantos quilos eu quero jogar por hectare e aqui a densidade. Essa densidade aqui, você pega uma jarra de um quilo, você enche até um quilo. Quanto que deu os quilos, você coloca aqui. É a densidade do adubo. Aí ela vai dar uma precisão bem certa, quantos quilos você coloca aqui por hectare. Aqui ela vai dar a velocidade que a plantadeira está andando, porque agora nós estamos parados. E aqui os quilos que ela já jogou no chão. Por exemplo, 10 mil quilos, já largou 10 mil quilos, 500 quilos e assim vai indo o dia inteiro. Aí ela grava tudo nas memórias dela. Para realizar o abastecimento de sementes e adubos na plantadeira, a série MF500 desenvolveu as caixas elevadas. Na hora de o produtor realizar o abastecimento dessas caixas, ele não precisa ir separadamente em cada linha, correto? Ele vai estar na plataforma, lá em cima, já talvez realizando o abastecimento do fertilizante. E ele também faz junto o abastecimento dessas caixas de semente. Lembrando que nesse modelo de máquina, que é uma MF509, com nove linhas, nós temos a capacidade de até 420 quilos de semente. Para o produtor, a tecnologia garante a melhor performance e o rendimento, aliado à economia, garante o melhor investimento. A gente trabalha com menos velocidade, consumo de diesel é menos, manutenção é menos, tudo é economia.